e aí meus amigos tudo bom como é que estão hoje é tô aqui com visual novo um óculos né de proteção que um cara assim meio que nem dá até para sair na rua com ele gostei mesmo hoje vamos iniciar uma série de vídeo né iniciar continuar né tô com bastante tempo hoje né devido a vídeo semana mês passado que eu não consegui fazer vídeo né por causa do problema de trabalho que eu tive né empresa quebrou presa que eu trabalhava que era empregado quebrou a outra que a gente assumiu todo o processo né e no final deu tempo hoje acho que a partir de hoje fica mais folgado não sei ainda a minha escala né de serviço mas enquanto dá até uma aí fazendo o vídeo né e e tá dando um reflexo lá do computador mas eu vou deixar assim porque aqui é tudo no improviso não consegui arrumar o meu cenário no estúdio ainda né mas temos aí hoje queria trazer uma cerveja aqui polar diz que é 100% gaúcha não provei mas é a cerveja amarela comum né polar mais polar né e para ti e para ti e che né então é uma frase gaúcha aqui né para ti e che é para você meu querido minha querida né o che aqui é eu não sei como é que se fala mas eu não uso che né não gosto mas é seria como um pra tu pra tu pra né eu vou ser nosso aqui embora não use eu prefiro o tu ou tu ou ti ou ti né para ti e para tu né é que é santa maria aqui no sul tem vários tipo de de coisa né e não vou falar hoje de de político porque ele né eu acho que não combina falar de política com com bebida alcoólica né e quero mas quero que dar meus parabéns nosso capitão bolsonaro se recuperando hoje eu vi um vídeo dele até me emocionei né e um vídeo dele que ele tá já tirou a sono do nariz já tá firme e forte lá para o dia 7 né a partir do dia 7 aí já né começar a se endireitar o país né chega até dar um nó na garganta aqui porque eu acho que dessa vez a coisa vai andar né e então vamos lá vamos provar nossa cerveja aqui na nossa polar né vamos ver não trouxe em long neck por causa que minha esposa comprou e sobrou aqui e ela não gosta de long neck gosta de latinha né e eu não ia comprar comprar outra polar de long neck gosta de latinha embora eu prefiro o de long neck de de vidro por causa da bastante espuma né já fiz a o teste de espuma uma branca né ela é transparente né vamos provar espuma uma espuma suave cremosa desculpa uma espuma suave cremosa né quem gosta de espuma né me lembro quando era pequena meu pai minha avó falava eu nunca gostei mais como criança né espelho dos pais né eu via final de semana final de semana eles tomando aperitivo né uma cerveja um eu vou dar um gole ou do pai dar um gole né e não só espuminha só espuminha que naquele tempo não tinha tanta lei não tinha tanta coisa né e eu provava espuminha mas nunca gostei de fato mesmo isso aqui é só para para provar mesmo eu não gosto né eu não gosto é da cerveja da cerveja de 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 amarelo amarelo a de cevada né e assim né mas é é uma cerveja suave né tem essa lata de latão né que chama é 40 473 ml né deve ser aqui o óculos preto né o óculos preto né que não conseguir comprar do lado aqui cada dia queima uma mas já deu uma clareada aqui e deve ser 4.3 4.5 Nossa, aqui é 4 4 de óleo de álcool Boa cerveja Mas eu prefiro a cerveja escura Que vou trazer nos próximos Vídeos A cerveja que Até já comprei, já está lá no freezer A que eu gosto mesmo A que eu Bebo e graças a Deus Não fico tonto Mas isso é para o próximo vídeo Então minha gente, eu vou ficando por aqui Estou aí Vou hoje Tentar gravar mais vídeo Para ficar Para agendar Então vamos Ver o que a gente pode fazer E estou Vou botar Vou botar Semana, semana que vem Talvez hoje Não vou dizer hoje Porque eu agendo os vídeos Mas vou botar Uma série nova Vou fazer o experimento Já vou dizer aqui Nos trilhos do Alasca Eu Sou grande fã do Alasca Por mim Eu Moraria lá Não porque É estado Dos Estados Unidos Mas é Pelo que eu vejo É um lugar bom Para mim Porque eu não gosto de calor É um lugar bom Ganho O pessoal ganha Tipo uma bolsa Moradia Para viver lá Os roides do petróleo E É um pouco difícil Ter que gostar Eu acho que eu me adaptaria Ou em Anchorage Que é Uma cidade do Alasca Ou mais para o interior Claro Não muito isolado Como tem gente lá Mas eu acho que é um Estado bom De se viver E Mas isso aí é um sonho Que De repente Um dia Eu vou fazer uma revista Mas Também para a gente ver Que não é só esse mundo Que a gente vive Que nem Eu Tomar um pouco De polar aqui Porque Não gosto Não gosto Mas até que eu lembrei De uma coisa E E Ela E é bem espumosa Mesmo Porque Sem querer Eu não Não ia fazer o teste Da Vou deixar parar Um pouquinho E Como eu disse Para a minha mãe A mãe só olhava Nós tinha Antena De TV local Aqui E eu dizia Para a mãe Assim E ela só olhava Novela E jornal Talvez um filme Ela de vez em quando E as coisas Foram melhorando Assim Para Para nós Aqui Tipo assim Fomos Botando Botemos Uma TV a cabo Que Antes eu não Trabalhava Assim Faz Isso faz Dez anos Desde que Eu Comecei a trabalhar Mesmo Em 2005 Quando eu fui Para o exército Antes disso Ela não deixava Trabalhar Na menor de idade E aí As coisas Foram melhorando Eu Fiquei no exército Dois anos Gloriosa Infantaria Saudoso 29 Primeiro Pelotão Pelotão de obra Primeiro Pelotão E depois Pior Pelotão de obra Fiquei dois anos E Depois eu Saí Fui Trabalhar E as coisas Foram melhorando Pelo menos para mim Fui ganhando muito dinheiro E eu botei TV a cabo Para mim e para a mãe Que a gente não tinha antes E E aí Eu falei Tá agora A mulher vai Vai Era solteira na época Agora a mulher vai Pelo menos É Olhar o canal Né E Que nem eu Olhava Passei a olhar só A Discovery Nacional É A Fox A History Né E Alguns canais políticos Também Foi aí que eu comecei A Me envolver Me envolver Não Me interessar Sim por política Né Não ser um analfabeto Político Como muitos aí Né E E aí E aí E ela não Ficamos aí uns Cinco Seis anos Com TV a cabo Né Depois eu Fiquei desempregado Né E aí pedi para cortar Porque estava no meu nome Né E aí E era sempre naquela Mesmice de Canal Canal Dela Canal Local Né E Eu Dizia mais Bom Não gosto Essas coisas Prefiro Olhar Minhas Coisas Que é Melhor Então Por isso que eu digo Tem muita gente Que tem Eu sempre digo a frase Deus da asa Para quem não sabe voar Né A gente com Centro e poucos Canal E ela olhando Os mesmos Canal Que era só Botar uma esponja Uma espuma Um bombril Na antena Que pegava Né Não precisava apagar nada Agora a gente voltou De novo Com TV a cabo Né Isso faz uns Dois anos Que eu voltei a trabalhar Né Uns três anos Né E temos aí E Agora que a nossa cerveja Desceu A espuma Né Não muda o gosto Mas tem gente que gosta Espuma Tem gente que não gosta Né Dá pra ver melhor Aqui Com a Tá suado Né Dá pra ver melhor Que ela é meio Que é bem transparente Né Uma cerveja leve Claro Né Então é isso aí Gente Eu vou ficando por aqui Que eu tenho que fazer Mais vídeos Sobre outras coisas Né Vamos lá então Até mais Tchau Tchau